Então tá bom, vocês pediram, recebemos quase 300 comentários do pessoal pedindo vídeo 2, vídeo 2, a diferença do ângulo de aplicação de força e potência no pedal quando você pedala, na subida, no plano, na descida, oh, na descida não, só na subida, no plano e pedalando em pé. Produzir um conteúdo bem legal, vai ficar muito claro pra vocês, só que tem um detalhe, no final desse vídeo aqui, pô, deixe seu comentário, compartilhe, deixe um coração, me ajuda de alguma forma também, eu tô aqui todo dia, ó, gerando conteúdo pra vocês, tem gente que vem, assiste e vai embora, nem me dá um oi, bora lá! Bom, então vamos lá, eu vou mostrar pra você qual que é o ângulo de aplicação de força no pedal. Como eu disse no primeiro vídeo, se você não assistiu o primeiro vídeo, vai aqui no nosso feed e dá uma olhadinha nele, tá? Você tem a pedalada redonda, mas basicamente, aonde tá em vermelho aqui, é aonde entra a força que você aplica no pedal. Esse ponto aqui, ó, ele é um ponto morto. O movimento que você faz com a sua perna é apenas pra trazer o joelho pra cima. Não necessariamente vai gerar uma energia propulsora pra você desenvolver velocidade. As diferenças de aplicação de força no plano. Esse aqui é um desenho que eu criei, isso aqui é a imagem do meu medidor de potência. Eu uso um claveira cioma, tá? Duo. Então, eu consigo ver o equilíbrio entre as pernas, o ângulo de aplicação de força maior e tudo mais. No plano, essa imagem aqui fica um pouquinho melhor, basicamente é esse aqui o ângulo de aplicação de força. Então, esse aqui, essa parte aqui, ó, é um ponto morto, né? Só que a força, a potência efetiva, ela vem mais ou menos nesse ângulo aqui. Você aplica a força, gera a potência aqui, mas a força que vai fazer você desenvolver velocidade, ela é nesse ângulo aqui. Em pé, tá aqui, ó, imagem real. Em pé, a força que vai fazer você desenvolver velocidade, a potência produzida que vai fazer, e aplicada que vai fazer você desenvolver velocidade, basicamente é nesse ângulo. Olha a diferença, no plano e em pé. Olha a diferença, como muda, certo? Agora, na subida, tá aqui o meu, as imagens do meu medidor de potência. Veja que, inclusive, existe um desequilíbrio de uma perna pra outra. Aqui nessa perna, o ângulo de aplicação de força é um pouquinho maior. O ângulo, né, que aplica a força, mas que não necessariamente a gente tem a potência que gera a velocidade de forma efetiva. Nessa perna aqui, ela é um pouquinho maior do que nessa daqui. Isso ocorre devido a uma fraqueza no glúteo que eu tô no momento, no glúteo direito, aqui na subida. Detalhe, na subida a gente consegue aplicar, gerar potência com uma angulação maior, o que nesse quesito entra a questão da adaptação. Então, pra quem não treina em subida, quando vai pra subida, sofre mais, porque não tem adaptação desse ângulo aqui, a área, ou angulação que a gente gera potência de forma efetiva pra desenvolver velocidade, também é maior do que no plano e na subida. Tudo isso, desculpa, do que no plano e pedalando em pé. Então, essa área aqui, ó, ela é maior. Aqui eu fiz um comparativo pra você ver na subida e no plano. Veja lá, o ângulo total com um ângulo maior aqui de pico de potência, no plano um ângulo menor total, também com um ângulo menor de pico de potência. Que aqui, além de trazer essa diferença que eu falei pra vocês, de adaptação pra subida, o que também exige uma adaptação específica para o plano. Pra você gerar a mesma potência no plano que você gera na subida, você tem que aplicar mais torque e exige também um maior trabalho neuromuscular, muitas vezes com uma cadência mais alta. Aí se explica por que que algumas pessoas têm mais facilidade no plano e outras pessoas mais facilidade na subida. Geralmente, não é possível ter dificuldade e facilidades idênticas. Ah, eu tenho dificuldade na subida e dificuldade no plano. Geralmente, a pessoa que tem dificuldade no plano, ela vai ter mais facilidade na subida, a não ser que o nível de condicionamento físico da pessoa seja muito baixo. E geralmente, quem tem facilidade na subida vai ter mais dificuldade no plano. E isso tá muito condicionado a nível de condicionamento físico atual do atleta, óbvio, né? Só que também ao biotipe corporal dele, o escalador versus aquele atleta mais parrudo. Ou seja, pessoas que têm um peso corporal maior conseguem performar melhor no plano do que na subida. Por causa da gravidade? Também. Mas também porque o peso corporal vai ajudar a gerar mais torque pra desenvolver mais velocidade no plano. Gostou desse vídeo? Então, se você gostou, interage aqui comigo, comenta, curte, compartilha. Eu quero ver a resposta de vocês. Um abração!